A questão da transmissão de dados tem sido muito rentável para as empresas e, de certa forma, isso vem sacrificando os serviços telefônicos. Como evitar esse problema? De amanhã, as operadoras acabarem canibalizando o seu serviço de voz em favor dos dados. Pois é, esse é outro debate, inclusive, é um debate instigante e, ao mesmo tempo, faz um ponto de erogação na cabeça da gente. Porque, na verdade, nós estamos caminhando para uma convergência. O serviço de voz vai ser um serviço cada vez menos importante na cadeia produtiva e é o único serviço em regime público. Eu acho que nós, não quero fazer nenhum adiantamento desse debate, mas já é uma das preocupações que, inclusive, ontem eu tive com o ministro mostrando essa questão. O que fazer, na verdade, é assim, o que fazer com os contratos de concessões que vencem em 2025? É a pergunta que eu faço ao senhor agora. O que o senhor disse ao ministro? Não, eu levei essa indagação para ele e ele falou, ó, nós precisamos estudar melhor. Porque, de fato, com uma convergência, eu acho que não há interesse do Estado, em 2025, em retomar um serviço de voz. Quer dizer, essa pergunta que você, ministro, também está me fazendo. O que fazer com esse arcabouço? Porque tem um arcabouço legal. Teria que ir mexendo, fazer alguma discussão no Congresso Nacional. Mas é uma grande dúvida que todos nós temos. Se você pegar qualquer uma das áreas, tem dúvida em relação. Porque está crescendo o Voz sobre IP, está crescendo o serviço de dados nas redes. Então, essa é uma grande dúvida nossa. Como preservar o interesse do Estado em relação aos serviços que são orelhões, serviços públicos, telefone fixo, onde não é rentável? Como preservar isso, casado com esse avanço tecnológico? Eu diria para você, com toda a sinceridade e franqueza, que eu acho que tem que haver uma mudança no marco regulatório. Só eu não sei ainda nem por onde começar. Então, como é que nós começaríamos a debater essa questão? Mas é uma preocupação que qualquer um que está no setor enxerga já de cara. Quer dizer, olha, tem um problema do serviço de volta. O senhor acha que, seguindo essa lógica, seria um caminho natural, ainda que não para amanhã, uma coisa mais para o futuro, já tendo em vistas lá 2025, que o serviço de dados acabe migrando para a prestação em regime público? Não, isso aí já é outro debate. É um debate muito mais polêmico, esse debate. Essa é uma discussão. É o que eu estava dizendo para você. Eu acho que o sistema atual hoje cuida do varejo, mas não cuida do atacado. Quer dizer, essa é uma questão importante. E eu acho que o serviço ao usuário, usuário final, tem que ser no regime privado, até para você dar mais competição. Talvez você, isso é uma, vamos dizer, uma divagação minha, né? Talvez fazer um trabalho de maior controle no atacado. Quer dizer, essa é mais ou menos a minha visão em relação a isso. Mas veja bem, você está falando de um longo prazo, mas eu acho que não. Eu acho que nós temos que pensar já, para 2025. Porque com a medida do tempo, a concessão, só com o serviço de voto, vai valendo menos. Quer dizer, aí o Estado vai ter lá na frente, mesmo que seja devolvido para ele, um serviço com valor bem menor. Mas essa seria uma discussão só entre a governo? Ou o senhor acharia, se é necessário, por exemplo, criar um fórum, para começar a debater com a sociedade, o que fazer com esses bens? Olha, eu acho que tem que ser um debate público, um debate aberto, até porque você vai ter esse debate a nível do Congresso Nacional. Mas essas questões que eu estou colocando aqui é basicamente entre eu e o meu assessor econômico, que nós ficamos divagando e debatendo essas questões. E pensando qual modelo seria o ideal no futuro. Quer dizer, essa é a discussão. Porque eu acho assim, se eu resolver transformar tudo em regime público, eu acho que eu tenho um problema de atração de investimento. Você pode ter uma queda no investimento. Eu não vou fazer isso porque em 2025 o Estado vai lá e retoma o meu contrato. Quer dizer, é uma discussão que nós vamos ter que fazer. E eu acho que nós temos que estar conscientes que nós temos que pensar na mudança no marco regulatório, inclusive na legislação do Congresso Nacional.